A oficina de atores acontece em São Paulo e Rio de Janeiro e já passou em quase todo o Brasil e pela primeira vez é realizada em Rio Verde, pelo diretor de TV, Léoni Cleves, que já ensinou artistas famosos como Carlos Machado, Bianca Rinaldi e Samara Felipo. As aulas começaram neste sábado, dividida em três turmas por idades. A gente teve uma surpresa agradável da criançada, dos adolescentes e hoje vieram pais trazer os filhos e acabaram também ficando para fazer o curso. Então foi uma surpresa muito legal, tivemos quase 100 inscritos em uma oficina que a gente esperava ter em torno de 60, 70 pessoas, foi muito interessante. A primeira turma foi pela manhã, com cerca de 35 crianças. A tarde foi a vez de 40 adolescentes e a noite os adultos. A criançada mostrou desenvoltura, mesmo tendo alguns mais tímidos. E as mamães ficaram ali, vendo tudo de perto e admirando os pequenos. É muito importante porque o desenvolvimento dela ajuda a expressar bastante o desenvolvimento. Eu estou achando muito interessante. Ele é muito bom. O que você achou de mais interessante aqui? Qual parte você mais gostou? A primeira. O que que era? A gente tinha que fazer a mesma coisa que a gente fez agora. Fazer o espelho, do amigo? Não, essa que a gente andou, aí quando ele dava o sinal a gente parava. Esse foi que você mais gostou. Foi. E você tem o sonho de ser atriz? Tenho. Acha que você vai aparecer nas telinhas, pra todo mundo do Brasil te ver? Uhum. Ok. Bom, e você tem o sonho de ser ator? Uhum, sim. E você acha que esse curso vai... você veio aqui porque você quer ser ator ou só pra perder a timidez? O que que é? Pro ser ator. Pro ser ator? Ok. Ah, eles foram lá na minha escola e eu achei muito interessante. Aí eu vim fazer pra ver se eu perco a timidez. E o que que você tá achando dos métodos, das brincadeiras? Está divertido? Bastante. Já conseguiu perder um pouquinho da timidez ou ainda não? Ainda não, fui sincera não. Mas até o final do curso você espera perder? Espero. A oficina não é só para quem quer ser artista, mas também para aqueles que querem perder a timidez. Comunicar melhor, falar em público com desventura, ministrar palestras, dentre outros. Ao final da oficina, haverá uma festa com a presença do ator global Bruno Gissoni, o Irã de Avenida Brasil. E quem tiver interesse em fazer oficina deve entrar em contato no Clube Thermas Park e Silvestre Park Hotel, pelo número 4141-2528. Câmera, gravando. Você conhece o Yogo de Blitz? Não? Ele é gostoso e natural. Mas agora, o Yogo de Blitz está mandando prêmios. É só mandar duas tampinhas para a caixa postal 1264 Rio de Janeiro. E você vai conferir a milhares de prêmios. O que você está esperando? Então, meu Deus, você também. Porque eu já estou mandando as minhas tampinhas. E você vai conferir a milhares de prêmios.